Oi, gente! Tudo bem? Você aí tem o intestino preso? Então, se você tem o intestino preso, eu vou dar uma receitinha desse suco que vai soltar aí o seu intestino. Então, esses são os ingredientes. Para esse suco, eu gosto de usar esse mamão aqui comprido. E você também pode usar o mamão papaya, mas o mamão papaya eu gosto de comer ele assim, sem bater. Então, você vai usar uma fatia de mamão. Viu que eu coloco, que eu deixo alguma sementinha do mamão? Porque a semente também é boa. E eu vou usar esse copo de água aqui. Eu acho que tem uns 200 ml de água aqui nesse copo. Ameixa preta, sem caroço. Eu vou usar umas 5 ameixas. Aí, aqui eu tenho a quinoa. A quinoa, ela é rica em fibras, proteínas e minerais. Vou colocar uma colher de sopa. E aqui eu tenho a chia, que a chia é rica em ômega 3. E também tem fibras. Então, é ótimo aí para você consumir esses alimentos aqui. Não sabe aonde consumir a quinoa, a chia? Bate em sucos. A quinoa também, a chia, tu pode colocar em saladas. E aí, eu vou usar uma colher de sopa também da chia. E eu vou levar tudo para o liquidificador. E aí, eu vou bater. Bater bem, né? E também, eu vou falar um pouco desse liquidificador aqui, ó. Que eu estou amando esse liquidificador da Oster. Ele é de vidro, esse copo aqui. E é ótimo. Então, aí para as minhas receitinhas. Então, agora eu vou levar tudo para o liquidificador. E vou bater. E o mamão, já tem aí, né? De você, o mamão, ele solta o intestino. É uma fruta aí que solta o intestino, né? Ou você consumida em suco ou assim, né? Comer ela pura assim. Ela já faz, tem de funcionar o intestino. A ameixa também, a ameixa preta, ela também tem. Ela vai soltar aí o seu intestino. E você sabia que o intestino do homem, né? Tem que funcionar todos os dias. É normal, é funcionar todos os dias. E o da mulher funcionar um dia sim, um dia não. Mas se o da mulher funcionar aí todos os dias, beleza, né? Então, agora vamos bater aí o suco. Eu dei a dica de você usar a quinoa e a chia. Você também pode usar em preparação, quando você estiver preparando aquela geleia, né? Aquele doce. É ótimo você colocar aí no seu doce e na sua geleia. E a água que tu for usar, usa água filtrada ou água mineral, tá? Ó, ela fica mais parecida com uma vitamina do que com suco. Se você quiser deixar ela mais líquida, você pode deixar também. E aí, ela dá dois assim, ó, ela dá dois copos. E agora é só tomar e fica uma delícia. E se tu não gostar dela assim, muito grossinha, pode adicionar mais um pouco de água a gosto. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!